Opa moço, de 0 a 10, que nota vocês dão pra esse brother aqui? É... um 6,5 6,5? 6 6? 5 5? Rapaz, tá ruim assim ele aí Nem um 7 assim não vai não? Não Não Que nota vocês se dão? 5 5 também? E você? Acho que 8 8, e você? 8 8 também? Você acha que as pessoas vão dar mais ou menos que isso pra vocês? Acho que o mesmo tanto Acho que mais ou menos isso, mãe Vamos fazer um teste então? Vamos De 0 a 10, que nota vocês dão pra essas moças aqui? 10 10? 10 Pra todas? Aham Sério? Tudo bonito? Lógico Se tivesse oportunidade ficaria ou não? Lógico Porque lá, esse é o lado de Rio Preto, tem que ir pra lá então, atrás dela Não tem de Rio pra nem ir embora Tá difícil Tá difícil? Tá Ô louco Vocês se acham feios ou bonitos? Ah Mais ou menos Mais ou menos? Mais ou menos O básico, né? Ah, o básico funciona aí mesmo, né? 0 a 10, que nota vocês se dão? 6, por aí 6? É 1,7, 1,7, 1,7 1,7, 1,7 1,7, 1,7, 1,7